O consumidor vai pagar pelo menos 16% mais barato na conta de luz. A redução para a indústria pode chegar a 28%. A redução das tarifas é um benefício ao povo brasileiro. Não importará em um dano ao sistema elétrico brasileiro. Ana de Holanda deixa o Ministério da Cultura e passa para Marta Suplicy. E mais, cinco novos remédios para artrite reumatoide serão oferecidos pelo SUS. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A cartilha vai orientar médicos no tratamento a vítimas de queimaduras. Novas regras para descarte de pilhas e baterias já estão em vigor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A tarifa de energia elétrica vai ficar mais barata a partir do ano que vem para o consumidor e a indústria. A ideia é reduzir custos, gerar empregos e tornar o setor produtivo mais competitivo. A reportagem é de Daniela Almeida. A partir de 2013, a tarifa de energia elétrica vai cair 16,2% para consumidores residenciais. Já para a indústria, a redução vai variar entre 19,2% e 28%, conforme o nível de consumo de cada empresa. Com a medida, o governo quer reduzir custos, gerar empregos e aumentar a competitividade da economia brasileira. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a ideia é que após a conclusão dos estudos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, sobre os contratos de distribuição de energia, as reduções na tarifa sejam ainda maiores. Essas reduções que eu me referi, elas poderão ser ainda maiores quando a ANEL concluir os estudos em março e apresentá-los numericamente no que diz respeito aos contratos de distribuição que vencerão entre 2016 e 2017. Na cerimônia de anúncio da redução dos custos da energia elétrica, também foi confirmada a continuidade de programas como Luz para Todos, que já tirou mais de 15 milhões de brasileiros da escuridão, e também a tarifa social, que beneficia famílias de baixa renda. E o Ministério de Minas e Energia garante que o setor elétrico está preparado para suportar um possível aumento do consumo, impulsionado pela redução da tarifa e que não haverá falta de energia. O fato é que eu, como ministro de Estado de Minas e Energia, posso tranquilizar a população brasileira de que nós não seremos surpreendidos com falta de energia elétrica em razão da elevação do consumo. A redução das tarifas é um benefício ao povo brasileiro. Não importará em um dano ao sistema elétrico brasileiro. A redução dos preços só foi possível porque o governo decidiu antecipar a renovação das concessões das empresas de geração e distribuição de energia, que venceriam até 2017. A redução de encargos federais nas contas de luz e um repasse de 3 bilhões e 300 milhões de reais pela União, também são fatores responsáveis pela queda no preço de energia. Nós estamos reduzindo os encargos de energia elétrica e estamos mantendo as destinações. Então, essa diferença será suportada por um aporte anual de 3,3 bilhões para o sistema oriundo do Tesouro Nacional. Esse aporte será feito através da transferência de receitas que o Tesouro tem hoje, que a Eletrobras tem hoje, oriundas do contrato de Itaipu. E com a redução na tarifa de energia elétrica, tem consumidor que já faz as contas do que vai sobrar no orçamento. 114 reais, esse é o valor da conta de energia de dona Marli. E nunca é menos que isso. Com oito filhos para alimentar, a dificuldade em pagar a luz é tanta que já teve dias de apagão em casa. É um dinheiro que, praticamente, é bem dizer, é um dinheiro de uma feira, né? E eu pago muito, vem muito caro a energia minha. O governo anunciou que para os consumidores residenciais, a queda no preço da tarifa de energia vai ser de 16,2%. Um alívio para a dona de casa que, por mês, terá uma economia de mais de 18 reais. Para mim vai ser bom porque já vai sobrar um dinheiro para mim, né? Comprar uma roupinha, um pazinho de calçado para eles, um caderno, precisar comprar um caderno, aí já dá para... já é uma ajuda, né? Na prática, a redução no valor da energia só vai acontecer a partir de 2013. Mas quem já faz as contas é este empresário do setor de panificação. Na padaria, equipamentos como batedeiras, amassadeiras e forno elétrico funcionam 18 horas sem parar. Os funcionários que atendem no balcão precisam manter também refrigeradores, ar-condicionado, exaustores e outros aparelhos sempre ligados. Por mês, o gasto em energia chega a 12 mil kilowatts e a conta atinge o valor de 4.200 reais. A redução para a indústria pode chegar a 28%. E o empresário comemora. Vai economizar em um ano mais de 14 mil reais. Com o que vai sobrar, ele pretende investir em equipamentos e contratação de mais funcionários. A ideia é tornar o negócio ainda mais competitivo. Fazer um planejamento para aguardar esse dinheiro ou até mesmo aplicar em equipamentos. Com essa folguinha aí, já dê para pelo menos mais um funcionário, né? Dar uma aliviada. É importante lembrar que do outro lado, você vai ter uma retomada e vai gerar oportunidade de competitividade para a indústria nacional, fazendo com que você crie também novas oportunidades. Esporte mais, tenha mais emprego e arrecade mais. Muita gente não sabe onde jogar fora pilhas e baterias que não servem mais. Os responsáveis por recolher este material são os próprios fabricantes. Para reforçar a fiscalização, o Ibama modernizou as regras para o descarte dos produtos. Aqui neste condomínio, o morador não precisa sair do carro para jogar fora as pilhas e as baterias usadas. O local onde é feito o descarte é da altura do motorista. Ele só precisa abrir a janela e esticar o braço. A ideia foi uma sugestão dos próprios moradores. E eles fazem questão de descartar o material de forma correta. Mas e depois que as pilhas e baterias são jogadas aqui, será que os moradores sabem qual é o destino delas? Não tenho a menor ideia. Esse material, acredito, que vai para uma reciclagem. Quando o coletor fica cheio, a administração do condomínio encaminha tudo para o Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, SLU, que armazena o material e encaminha para empresas de reciclagem. A obrigação de disponibilizar espaços para a coleta das pilhas e baterias é do fabricante. Mas como nem sempre o cidadão encontra esses locais, o SLU armazena o material para que não seja descartado de forma incorreta. O que a gente está fazendo é retirar a possibilidade das pessoas disporem isso de forma mais consciente, de forma mais adequada, retirando isso do lixo comum e orientando isso, levando esse tipo de material para empresas que vão promover a reciclagem. Empresas de reciclagem como essa recebem o material. Só aqui são 670 quilos de baterias e pilhas para serem reaproveitadas. O IBAMA exige que todo esse material siga normas rígidas de descarte. Os fabricantes devem informar nas embalagens ou manuais as regras para a eliminação correta do produto. Tudo que não vai ser mais usado deve ficar armazenado sem vazamentos, evitando a contaminação do meio ambiente. Algumas pilhas e baterias podem possuir elementos químicos tóxicos, como mercúrio, cadmium e chumbo. Esses metais, quando estão disponíveis ao meio ambiente, podem trazer impactos não só à biota, aos seres vivos, quanto à saúde humana. Para saber se as regras estão sendo cumpridas, o IBAMA atualizou a norma que exige que os fabricantes e importadoras informem a produção e quanto desse material é reciclado. Tudo isso é feito pela internet para agilizar o processo. As pilhas e baterias que são colocadas no mercado nacional, tanto por meio de fabricação ou por importação, cada fabricante e importador tem um plano de gerenciamento dessas pilhas e baterias. Esse plano detalha onde eles têm os pontos de coleta e a forma como o consumidor pode devolver as pilhas e baterias pós-consumo para a destinação adequada. A senadora Marta Suplicy vai ocupar o lugar de Ana de Holanda no Ministério da Cultura. A mudança foi anunciada hoje à tarde. O repórter Paulo LaSalve está no Palácio do Planalto e de lá traz ao vivo os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O convite para a senadora Marta Suplicy assumir o Ministério da Cultura foi feito pela própria presidenta Dilma Rousseff, que na hora do almoço conversou por telefone com a senadora. Marta Suplicy vai entrar no lugar da artista e compositora Ana de Holanda, que na tarde de hoje teve um encontro de mais ou menos 25 minutos com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto. Ana de Holanda está à frente do Ministério da Cultura desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff no começo do ano passado. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu aos importantes serviços prestados ao país por Ana de Holanda e também manifestou confiança de que a senadora Marta Suplicy vai dar continuidade às políticas públicas e aos projetos que estão transformando a área da cultura no país. A aposta da senadora Marta Suplicy no Ministério da Cultura ocorre depois de amanhã, quinta-feira, às 11 horas, aqui no Palácio do Planalto. Renata. Paulo, obrigada pelas informações ao vivo. Uma cartilha distribuída em hospitais e postos de saúde de todo o país vai orientar sobre os primeiros cuidados com vítimas de queimaduras. A ideia é reduzir os acidentes que acontecem principalmente em casa e também diminuir o número de mortes. As marcas do acidente com álcool ainda estão pelo corpo. Foram 27 dias de internação e até hoje, cinco anos depois, as visitas ao médico ocorrem todo mês. Tem que continuar o tratamento de mês em mês, tem que estar com acompanhamento médico. No ano passado, em todo o país, mais de 1.400 pessoas precisaram ser internadas por causa de queimaduras. 258 não resistiram. A maior parte dos acidentes que causam queimaduras acontece dentro das casas e quase a metade dos casos ocorre com crianças que se machucam quase sempre com água fervente. Com a cartilha, o Ministério da Saúde quer diminuir a gravidade dos ferimentos e o risco de morte. A importância de estruturar uma cartilha de tratamento e primeiros cuidados a queimaduras, fundamentalmente é para capilarizar, é para levar para toda a porta de atendimento, a todo ponto de atenção de atendimento da rede de urgência, desde a unidade básica de saúde, unidade de pronto-atendimento, pronto-socorros, SAMU e até portas hospitalares, pronto-socorros, a levar esse serviço à orientação de um primeiro atendimento e do cuidado aos pacientes vítimas de queimaduras. A cartilha é destinada principalmente aos médicos de centros de saúde que não são especializados em queimaduras. Foram distribuídos mais de 400 mil exemplares. O material mostra como identificar a gravidade do ferimento e explica quais são os primeiros cuidados. As informações são fundamentais porque um primeiro atendimento adequado pode reduzir as sequelas e até evitar a morte do paciente. Essa cartilha tem a intenção de tentar uniformizar essas condutas para que os profissionais tenham familiaridade com esses primeiros atendimentos. Então, ela é muito importante na medida que, reconhecido todo esse quadro diagnóstico e começando a tomar as primeiras medidas terapêuticas que devem ser tomadas aonde o paciente é atendido, até que ele seja referenciado a um centro de queimado, isso pode, então, minimizar a gravidade ou melhorar o prognóstico de uma queimadura. Hoje, no Brasil, existem 155 academias da saúde espalhadas pelo país. E outras 2.212 estão em fase de implantação. Um investimento de 61 milhões de reais que ganhou reforço hoje. Estados e o Distrito Federal vão receber 100 mil reais para construir novas unidades. E os municípios, 36 mil reais. O programa Academia da Saúde visa desenvolver e dar continuidade às ações de promoção da saúde. E falando em saúde, mais 5 novos medicamentos para artrite reumatoide serão distribuídos pelo SUS. Quem tem os detalhes ao vivo, direto do Ministério da Saúde, é a repórter Patrícia Escarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Com este incremento, já são 15 medicamentos disponíveis para as pessoas com artrite reumatoide. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Carlos Gadelha, que é do Ministério da Saúde. Carlos, fala para a gente que medicamentos são esses e o que eles têm de diferente dos já disponíveis no SUS hoje em dia. Boa noite. Esses são medicamentos biotecnológicos, são medicamentos de última geração, que a gente vai ofertar e disponibilizar para a população brasileira, usuária do SUS. Isso é fundamental porque eles são medicamentos que têm um grau de precisão e de especificidade, que quando a linha tradicional não funciona, eu amplio as alternativas e as possibilidades de tratamento. Olha que coisa interessante. Hoje, todos os medicamentos que já têm registro na Anvisa vão estar disponíveis no SUS para tratamento de quem tem artrite reumatoide. Eu digo que o Brasil entra no que há de mais moderno e atualizado no mundo para o tratamento desses pacientes. E o que levou o governo a ampliar esse número de medicamentos ofertados para a população? Olha, foi a preocupação com o cidadão. Eu acho que isso é muito marcado. Há uma inflexão completa na política de incorporação tecnológica, desde que o Congresso Nacional aprovou uma lei no ano passado, a Lei 12.401, onde o governo deixa de ser passivo para atender as demandas de incorporação e passa a ser proativo para ver quais são aqueles medicamentos que realmente trazem ganhos para o tratamento das pessoas. Além de, então, tratar, são 30 mil pessoas que procuram SUS, a gente acha que isso pode chegar a mais de 100 mil pessoas. Então, quer dizer, ele dá um impacto numa doença que é grave, que ela traz uma perda de qualidade de vida imensa, e é esse que é o nosso foco. E ainda como efeito adicional, quando a gente tem mais medicamentos, a gente vai ter mais competição e a gente acha que pode reduzir esse custo pela metade, o custo individual de cada tratamento. Então, a gente está caminhando na modernidade tecnológica, na ampliação do acesso na economia para os cofres públicos. E a partir de quando que a população vai poder pegar esses medicamentos no SUS? Olha, a partir de hoje saiu a portaria, a gente está muito alegre com isso, uma iniciativa em parceria com a sociedade civil, e a previsão é de seis meses. Então, daria por volta de março, dia 10 de março. Mas a gente vai fazer um esforço, seguindo a orientação do ministro Padilha, de antecipar esse acesso, de fazer todo o possível para que o cidadão, já antes de março, tenha acesso ao conjunto completo dos produtos de última geração para o tratamento. Obrigada pela entrevista. Renata. Obrigada, Patrícia. Boa noite. De olho na transparência, a Contradoria Geral da União começou a divulgar um banco de dados sobre punições e demissões de servidores públicos. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Olha, esta lista de servidores tem o nome de 2.500 servidores públicos que foram expulsos do serviço público desde 2005, a maioria deles por corrupção. Quem vai conversar com a gente sobre este cadastro é o secretário executivo da Contradoria Geral da União, a CGU, Luiz Navarro. Secretário, por que a decisão de publicar, de tornar pública essa lista com o nome desses servidores? Boa noite. Boa noite. Essa decisão que nós tomamos vem da Lei de Acesso à Informação, de tornar cada vez mais transparente todos os atos do governo. E ela tem uma razão muito importante, que é dar conhecimento à sociedade e aos demais servidores públicos de que aqueles que cometem atos de corrupção, atos ilícitos, vão ser punidos. Além disso, muitas penalidades geram a proibição de retorno ao serviço público. Ou seja, uma pessoa que foi demitida por corrupção não pode ser contratada novamente. Para facilitar que todos os órgãos saibam disso e não contratem, portanto, alguém que foi punido por corrupção, é mais fácil consultar nesse cadastro. Essa lista tem um caráter também, ela acaba ajudando a inibir outros casos de corrupção? Não tenho dúvida, ela é educativa sobre esse ponto de vista. Para que as pessoas saibam, cada vez mais no Brasil, de que existe sim punição e que do ponto de vista do que depender da administração pública federal, todos os casos vão ser apurados e naqueles em que se comprovar a culpa, as pessoas serão demitidas. Como é que é feito o processo? Como é que a CGU chega a identificar que há um caso de corrupção? Há várias formas. Nós recebemos denúncias dos cidadãos, nós recebemos muitas vezes representações do Ministério Público, nossos próprios trabalhos de auditoria, eles revelam casos de corrupção e também nas operações especiais que nós fazemos com a Polícia Federal, em que são deflagradas prisões e são desbaratadas quadrilhas que atuam na corrupção. O processo é feito no órgão em que atua esse funcionário? Normalmente, a não ser nos casos mais complexos ou nos casos que envolvem autoridades de mais alto nível, aí quem faz é a CGU mesmo, a Controladoria Geral da União, por se tratar de casos mais difíceis, mais sensíveis, que é melhor que seja um órgão externo que apure e não o próprio órgão do servidor. E aí o servidor, claro, durante esse processo, ele também tem direito de defesa? Tem amplo direito de defesa, nós garantimos isso, mas, por outro lado, nós primamos pela rapidez, pela celeridade, desde que garantido todos os direitos de defesa. Mas o que nós não queremos é que o processo se arraste demasiadamente. Na via administrativa, em geral, o processo que culmina em demissão dura cerca de um ano. Também agradeço, então, aqui ao secretário executivo da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro. E lembrando que essa lista está disponível no site www.portaldatransparência.gov.br e vai ser atualizada todos os meses. Renata. Carandino, obrigada pelas informações. Aliar ciência e o bem-estar dos animais. As regras para o uso de animais em experimentos científicos estão sendo modificadas. A reportagem é de Priscila Machado. A indústria farmacêutica costuma utilizar animais. no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Eles também são usados em testes de produtos de beleza, cosméticos em geral, e em atividades de ensino e pesquisa em universidades. Desde 2008, o Brasil tem uma lei específica para definir regras sobre o uso de animais pela ciência. No Brasil, ratos e camundongos são os mais utilizados. Toda pesquisa científica que faça uso de qualquer tipo de vertebrado precisa ter aprovado um projeto que justifique esse uso e que garanta as condições de bem-estar dos animais. Para ser bem utilizado no ensaio biológico, ele tem que estar em condições perfeitas de saúde. Os cuidados de bem-estar com o bem-estar dos animais é um requerimento universal hoje em dia e que devem ser bastante bem trabalhados em termos de infraestrutura, de condições de manutenção, reprodução, alimentação, todas as condições para que o animal seja perfeitamente saudável. O professor da Universidade de Brasília conta que o uso de animais no ensino já vem sendo substituído por modelos experimentais e material multimídia, como vídeos. A inabilidade e a inexperiência do aluno muitas vezes fazia com que os resultados não fossem alcançados. A partir desse diagnóstico, nós passamos a produzir material didático na forma de vídeos, acervo de imagens fotográficas e passamos a disponibilizar esse material para os estudantes. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e fiscaliza as pesquisas com animais que são desenvolvidas no país. O Conselho aprovou recentemente uma nova diretriz sobre o tema e até 15 de outubro as pessoas interessadas podem opinar sobre o assunto em uma consulta pública pela internet. São orientações bastante importantes para a comunidade acadêmica no sentido de avançar no trato com o bom uso de animais ou até no abandono do uso de animais quando for o caso. Os detalhes da proposta do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal estão na internet e pelo mesmo site os interessados podem enviar as sugestões. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. 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 Inscreva-se O que é isso?